Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para matar as quatro do final de semana, agora com a Guararapes, a gente tem a dona da Rechuelo, com uma operação financeira bem relevante, que é a Midway, que hoje em dia é banco digital, está aqui toda a parte operacional resiliente, mas ainda muda, muda no sentido de não tão relevante, uma vez que a gente tem uma operação com precificação completamente irracional, absolutamente descasada da realidade, a gente vai mostrar isso mais para frente. Estrutura acionária na tela, para dar uma ideia do controle da operação, está com a família Rocha, se não me engano, o preço desde a última análise com queda no período, o que deu uma abertura para aumento de posição, que eu havia comentado no segundo trimestre de 2023, seria feita caso tivéssemos continuidade no derretimento do preço, que foi o que ocorreu. Na tela o aumento, está a 25%, se não me engano nos 4,40%, mas está aí na tela. Ao ver o comparativo com o pior momento da pandemia, a gente vê o descasamento sem sentido do preço com a realidade, o preço aproximadamente 37%, 37% abaixo do pior período da pandemia, onde a gente tinha todas as lojas fechadas, isolamento social, não tinha vacina, não tinha qualquer nível de planejamento, de ideia de o que funcionava ou não funcionava com a pandemia, não existe absolutamente nenhum fator que justifique isso, zero. Aqui basicamente dinheiro grátis, questão de alocar e esperar, na minha visão, que é o que eu tenho feito. Como comentado no segundo trimestre de 2023, inverno mais brando, prejudicando o estoque, difícil vender roupa mais pesada quando você tem inverno que faz 30 e tantos graus, 40 graus no meio do dia, que acaba resultando em pressão negativa na margem bruta no trimestre, porque eles estavam justamente liberando ali o estoque para não ficar preso com a mercadoria da coleção passada. Apenas para a informação, essa informação está absolutamente zero preocupado. Isso dito, a gente vai direto ao do Diligence, que mostra uma receita líquida consolidada com um crescimento de 6,1%. A gente abre um pouco mais a receita líquida de mercadorias, que tem um crescimento de 11,4%, com dinâmica na tela. Margem bruta de mercadorias com queda, alinhada com aquilo que a gente comentou, de redução de estoque, por aí vai. Um pouco mais de cor aí na tela, com os dados ali, para quem quiser entender melhor a redução. Para o pause. Continuidade na redução das despesas operacionais. A gente tem isso aí, a operação fazendo trabalho para ganho de eficiência consistentemente, o que é bem positivo. O EBITDA está com uma queda de 21,7% versus o mesmo período do ano passado. A margem de 8,8% versus 11,9% year on year versus o mesmo período do ano passado. A abertura do EBITDA de mercadorias na tela com a dinâmica, imagens aí só para a informação, para ter um pouco mais de cor. Finalizando ali com um prejuízo líquido de 70,7 milhões. Não é o ponto focal aqui, mas obviamente não é positivo um prejuízo líquido. A alavancagem se mantém em 2,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Se mantém não, desculpa, tem um leve aumento. De 2,5 vezes para 2,8 vezes, 2,5 no período anterior, 2,8 nesse. O EBITDA dos últimos dois meses ainda é muito deprimido. Ainda assim não preocupa. Parte relevante é justamente garantia de solvência da operação, possibilitando que a gente leve ela para o longo prazo, observando a melhoria contínua, recuperação de margens, evolução da mídia financeira e por aí vai. A caixa cobre aproximadamente os próximos dois anos, um pouco menos do que isso. A capacidade de geração de caixa operacional também bem positiva. Vem com forte geração de caixa operacional e forte geração de caixa operacional após o investimento. Quando a gente olha ali os nove meses, então chama bastante atenção a evolução da operação. Para acompanhamento, a gente vê os níveis de inadimplência da mídia financeira na tela, ainda com pressão negativa, especialmente ali na parte de cartões, especialmente na bandeira própria. Empréstimos pessoais começam a mostrar redução, o que é bem positivo para a operação. A gente começa a ver uma tendência de baixa naquilo ali. A operação ainda em recuperação, especialmente a parte da mídia financeira. Vejo o retorno sem dificuldade, o longo prazo é bem positivo, o preço é absolutamente descontado. A gente tem inúmeros indicativos da não sustentabilidade, da manutenção dessa discrepância de tributação para operações fora do país e dentro do país. O daí deve ser consertado e qualquer movimento nessa direção é positivo para a gente. A gente vem de um status quo onde tinha zero tributação para até 50 dólares fora do país, que aqui no Brasil acaba sendo bastante. Você tem até 50 dólares, aproximadamente 230, 250 reais, é bastante roupa que você consegue nessa faixa de preço competitiva com a Hachuelo. Então, direcionamento daqui para frente, bem positivo nesse quesito. Minha posição está aqui do lado, 808 foi dobrada, 7,23 triplicada inicial, 5,23 aumentada em 2 terços o total ali. 4,40, um aumento de mais de 25%, isso só foi 25% pela falta de caixa mesmo. Gosto do ativo para longo prazo, o preço não tem qualquer vínculo com a realidade, teremos contínuos aumentos da posição se o mercado deixar afundar. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba e vestir com sim, só vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida. Vale lembrar que quem aprende a ver se a Bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e bora que amanhã tem mais análise. Valeu, galera, beijão!